E aí vocês, e aí minha gente aparecendo por aqui E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo no título aí desse vídeo Agora, hoje estou em conhecer o Sr. Barriga, gostasse, amasse ou adorasse Estou falando sério, meu nome completo é Zenon Barriga I Pesado Gente, eu tô aqui em João Pessoa hoje, né É só semana, na verdade, cheguei ontem, né Porque hoje tá acontecendo um evento desde sexta-feira, dia 28 Ontem 29 e hoje 30 Chamado Imagine Land, tá bom Aqui em João Pessoa E é um evento que eu fiquei super feliz e tal, né Olha só, muito obrigado aí a essa empresa, né A esse evento Que me convidou pra poder ir lá, né Vou conhecer o Sr. Barriga Eu pedi muito, eu queria muito conhecer com ele Trabalhar uma foto com ele, gravar com ele E vou conseguir fazer isso E muito obrigado também a Renatão da LR Contes Da minha agência que fez esse meio de campo aí pra mim, viu Então olha só, gente, hoje se prepara que eu tô muito ansioso Pra quem não sabe, né Quando eles disser ator e tal É porque eu acho que chaves, quando eles criam assim Eu acho que no chaves eu falei Meu Deus, eu quero trabalhar em chaves Eu quero fazer isso aqui, eles estão fazendo também, ó A televisão, tá vendo isso aí? Eu quero fazer também E daí, né, desde criança, né Fui crescendo e tal Não cheguei a conhecer o Sr. Espirito Não conheci o Kiko ainda também Que eu queria muito conhecer ele Ainda eu vou conhecer, se Deus quiser Mas hoje eu conheci o Edgar Olha só, se preparem que hoje É um vlog desses que eu amo fazer A gente está indo agora pro evento, né Por isso, não estamos atrasados Eu não sei o que milagre foi isso aqui hoje Estamos aqui já com o crachazinho em mão, né Inclusive essa aqui eu ganhei ontem lá no Jones Grill Que a gente foi lá onde já tá Giovanna consegue tudo como sempre Conseguiu pra mim outro cachar também Então eu tô com duas entradas Se der certo, com outra tem outra pra entrar já No evento agora eu peguei minha credencial, né De imprensa, porque tá importante Ele tá importante Ele tá importante E ela também tá importante Só basta eu bater esse um milhão Que tu assim tá desumilde, Luiz Pelo amor de Deus O evento é de desigrantesco aqui na Pedra do Reino, sabe E a gente vai agora conhecer aqui o local, também o ambiente É meu primeiro, hoje é o último dia Mas é o primeiro dia que eu tô vindo, no caso A Leste agora eu tô procurando a arena dela Que é Camila Pudim, né Que eu quero muito vê-la Mas eu não sei, né, que eu tô perdida aqui Gigante que é Cadê, Hebert? Sei não Esse período do amigo Giovanna aqui com a gente Tá tudo bem Vem cá, ele se perdeu Ele tá do meu lado Olha ele, olha ele Nossa, eu tô procurando, procurando a gente Tá procurando, olha Tá gravando, tá Cheira, acabei de encontrar o seguidor aqui Qual é teu nome? Camilie Tá aqui no evento Primeiro, você vai de uma pessoa? Sou Vai ver seu barriga hoje? Vou Vamos ver daqui a pouquinho Eu tô triste, você vai ver seu barriga Vai ter todo mundo vai pra lá Vamos tirar Meu Deus, eu tô mal, meu Deus Oxe, mulher, calma Obrigada Obrigada, hein Obrigada, por fazer, viu Obrigada, dá um tchauzinho Tchau E os amigos também Tchau Encontramos o look Esse é o que está me incomodando um pouco Eu confesso pra vocês Está me incomodando demais Até jogar ele nesse lago aqui Tô doido, não Pelo amor deus Foi uma luta pra gente Ô, gente Eu louco pra ir pro evento Pois simplesmente, olha Vinha atrás de cachaça Já misericórdia Foi ele que me implorou Ele disse Se você for provar o lido dos 50 reais Aí eu vim Quem disse isso? É, Beto Ah, tá Camila disse doeu Eu também vou querer, viu Moça, eu tô só julgando Eu também tô julgando eles Mas eu vou querer também Tocamos o lugar onde vai ser Agora vai ter Camila Fudim, né Eu participo com ela Só pra parodiar lá no Rio E conheci ela pessoalmente ano passado Lá no Rio E hoje ela tá aqui de uma pessoa E vou ver a palestra dela Aqui a pouco Não sei se é palestra Que converse Você que eu vou ver ela Gente, chegamos aqui Encontramos Onde é que Camila tá participando Fazendo a palestra dela, né Cair, se foi Quase foi cair Calma E ali, ó Ela tá ali no palco agora E a gente vai procurar um lugar Pra sala na frente Então, eu e a Camila A gente se conheceu na verdade No encontro de fãs da Mari Maria Porque a Mariana me falou assim Jéssica, vamos ali comigo Em Goiânia Ela falou Amiga, então Eu tenho coisa pra fazer Ela, não Então eu vou te deixar em casa Mentira Ela me sequestrou Ela me levou pra amanhã Juro Gente, saímos lá no Paio das Meninas E viemos aqui agora Na loja da Disney Os produtinhos da Disney Coisa do Rei Leão aqui, ó Hakuna Matata Tudo Temos aqui, ó Bela e a Fera É que eu não sei Eu não posso conhecer todas, né Mas Essa aqui é a Pra adormecida Se eu tiver errado Você me corrija aí Aqui temos Ariel Aladdin Temos o Mickey Também aqui É Shud Little Não É Shud Little mesmo É Shud Little mesmo Acho que é Meu sonho é ir na Disney Não, o meu sempre foi Só não tem dinheiro pra ir Ainda Ainda Gente, pega aqui minha credencial agora Pra ter a foto do seu barriga Acabei de pegar aqui Fui pegar ali no pessoal Enfrento dos credenciais e tal, né E vou agora Acho que é aqui que entra, né Não sei Acho que é aqui Reformar Hoje eu peguei aqui agora Eu tô entrando na fila Tô indo pra fila no caso Que vai começar agora a outra sessão Ele tá ali no cantinho já E eu tô indo agora lá Fazer, né A minha foto com ele Tô muito nervoso Vou confessar com vocês Botei minha roupa nova Botei até minha correta aqui De prata Pra poder encontrar com ele Estou falando sério Meu nome completo é Zenon Barriga I Pesado Hoje eu tô fazendo inveja Já minha, olha Ela tem a foto com ele Simpático demais, né Maravilhoso Meu Deus Daqui a pouquinho a minha Tu sabe, né Eu sou o primeiro A tá se lendo por cima Daqui a pouquinho sou eu Se Deus quiser Primeiro Ai, eu tô muito ciúdo Muito ciúdo mesmo Vou falar uma coisa pra vocês Agora, tá certo Que eu tô aqui editando o vídeo Pra falar pra vocês Mais rápido possível, né Deixa eu dizer pra vocês Que não pude gravar lá dentro Nem entrar com o celular Nem com câmera Nem nada Porque não podia entrar Não podia entrar com Eles tiraram a foto Inclusive estou esperando a foto Tá certo Pra poder mostrar pra vocês No próximo take aí No vídeo já Mas é isso Vamos voltar ao vídeo agora Gente, eu acabei de conhecer Esse negócio extremamente aéreo Eu vim aqui no canto De falar com vocês Tô com contato Eu tô aqui me tremendo Todinho Fortes emoções Eu tava chorando Vocês tem ideia, véi Porque assim É muito rápido Porque ele vai entrar Numa palestra agora Mas eu consegui fazer A foto com ele Foi o primeiro, né Teve a primeira A mulher que estava grávida Depois fui eu E gente, eu falei com ele Eu me apresentei São Luiz Augusto Prazer, Luiz Aí eu falei É diga Eu sou muito grato De verdade Porque eu assisto o Chaves Desde os meus 4 anos Eu decidi ser ator Meus pais contam Que a primeira vez Que eu falei Que iria ser ator Eu tinha 4 anos E eu falava Que eu quero ser ator Pra trabalhar em Chaves Eu quero trabalhar em Chaves Quero fazer isso Que a gente tá fazendo também E graças a profissão A ele Eu tenho a minha hoje E ele agradecer Eu disse que era muito Graficante Eu vi isso E eu não lembro do resto Porque eu tô assim aéreo Ele tirou uma foto Na minha mão Ele não largou Minha mão Minugenta assim Vou conseguir a foto Agora eu mostro pra vocês Porque tem que pegar Um QR Code Que não é a gente que tira É outra pessoa que tira Vou achar Giovanna Agora Eu me perdi dela E vou encontrar agora E é Ó, tá ele Esquece Me deixa em paz Deixa eu no meu cantinho No meu mundinho Gente, agora que eu tô mais Mais recuperado Digamos assim, né Eu vim aqui Comer agora Uma empadinha, né E tal Não queria quebrar a dieta Mas não tem nada Fita, não vou quebrar a dieta Não tem problema nenhum não, né Já queria ver várias vezes Porque hoje não pode também Gente A gente chega aqui em mim Agora falando o que? Vou me tentar uma encravada Essa não era a fama Que eu queria pra mim Ter uma encravada Você também é? Não, não Ah, pô E só por me chamar Eu desejo que você Mentira Desejo não Desejo não Vocês querem ver? Quero Eu quero 50 reais pra ver Não, deixa eu ver 50 reais pra ver Não, deixa eu ver grato Não, 50 reais pra ver A unha encravada Eu também sou por isso Que eu tenho que pagar O tratamento da unha Deixa eu tirar uma foto com você Vamos tirar, vamos tirar agora Então aqui agora Nessa estrela Eu fiquei muito feliz É estrela Eu sou estrela Luiz Augusto Bem-vindo A João Pessoa Sei que você é daqui Mas bem-vindo de novo E conta pra mim Como é que tá sendo O evento pra você Boa tarde Todo mundo tá ouvindo aí Tô muito feliz de estar aqui Não sou de João Pessoa Sou de Serra Branca No interior Mas me vi de João Pessoa Que eu sou um Pessoa Esse adotado, né Tô muito feliz de estar aqui Vim hoje exclusivamente Pra realizar um sonho de infância Quero conhecer o seu barrigo Edgar, né E assim Tô realizado demais Cabeçando a foto com ele ali agora Decidi ser ator de criança Por conta da China Chaves E hoje Conhecer essa figura De perto assim Foi uma relação de infância Que eu vivi Como se eu tivesse meus 4 anos de idade Meus amores Seguem Cheguei em casa aqui agora Levei o óculos Se esqueci de levar o óculos E a gente doendo, né Vocês viram aí O evento que foi mais e mais Gostem mais de evento, né Enfim, fiz alguns eventos já Esse aqui foi mais um Imagineland de uma pessoa No meio demais Muito obrigado a organização Pelo convite Tá certo? Gostei demais mesmo A Renata da LR Que hoje mesmo de folga Tava ali comigo Foi incrível Conheci o seu barriga Conheci a galera Encontrei vários seguidores Obrigado mesmo Viu gente Foi tudo Foi demais E é isso Até o próximo vídeo Hoje é o nome Fui Fui